Um homem de integridade, pai terreno e legal de Jesus, sensível à orientação de Deus e disposto a fazer a vontade de Deus. Este era José. Eu sou Edson Lunardelli e estou de volta com o auxílio bíblico para a escola do ICAO. Hoje estudaremos a lição de número 12, cujo tema é José, o pai terreno de Jesus, um homem de caráter. Se inscreva no canal que edifica a sua vida e compartilhe a palavra de Deus pelas redes sociais. Sejam bem-vindos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Pois bem, amados irmãos, a lição de hoje nos traz um estudo precioso sobre José, o marido de Maria. O José, que era conhecido também como José de Nazaré, na Galileia, pois a Bíblia registra os nomes de outros Jusés. Como, por exemplo, nos lembramos de José, filho de Jacó, o décimo primeiro filho de Jacó. A partir de Gênesis 37 fala da história de José, filho de Jacó. Nós vamos encontrar também José, pai de Gigeal, que era um dos espias enviados por Moisés à terra de Canaã. Vamos encontrar José, um dos filhos de Azaf, que era levita e cantor no tempo de Davi. Vamos encontrar também José, dentre os divorciados das mulheres no tempo de Esdras. Vamos encontrar José, um dos líderes da casa de Sebanias. Vamos encontrar José, filho de Joanã, que está incluído na genealogia de Jesus. Vamos encontrar um irmão de Jesus chamado José. José, o conhecido também José de Arimatéia, que era um membro do Sinédrio no tempo de Jesus, que também teve um encontro glorioso com Jesus. José, chamado Barçabás, que é conhecido como um justo, que seria um candidato a substituir Judas. Encontramos também José, que é conhecido como Barnabé, no livro de Atos dos Apóstolos. E também José, pai de Semeia e filho de Josá, na genealogia também de Jesus. Então, a Bíblia inclui, irmãos, vários Jusés. Quando falamos de José, marido de Maria, o esposo de Maria, mãe de Jesus, falando do seu lado humano, quando nós ouvimos o seu lado humano, nos mostra que ele era um homem humilde, trabalhador, que exercia o ofício de carpinteiro. José era um homem, amados irmãos, dotado de caráter justo, temperante e amoroso. Quando olhamos para o lado espiritual de José, nós vemos que ele era um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que teve experiências com Deus. Isto a Bíblia não nos deixa dúvida, pois José era um homem de caráter exemplar. O texto bíblico, a leitura bíblica em classe, que está baseada em Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao verso 25, diz, irmãos, que José era um homem justo. O versículo 19 diz, Então, José, seu marido, como era justo, ele era um homem exemplar, ele tinha um caráter exemplar. Embora pouco se sabe sobre a sua vida, e mesmo assim o que se sabe acerca de José, é aquilo que está relacionado aos fatos acerca do nascimento de Jesus, como um personagem coadjuvante, porém de um grande valor na bela história da encarnação do verbo, que é Jesus Cristo. Nós vemos que José, ele não era o pai biológico de Jesus, pois o texto, Mateus 1, 18, vai nos dizer assim, Ou seja, Maria, ela gerou Jesus pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Então, consequentemente, José não é o pai biológico de Jesus, mas ele se tornou, sim, aquilo que é conhecido como pai guardião de Jesus. Este fato, irmãos, é de grande importância, pois José, ele era da casa e família de Davi, conforme Lucas 2, 4. Perante a lei, José era o pai de Jesus, incluindo-o na ascendência de sua família e também na ascendência de Maria, conforme o registro de Lucas, capítulo 3, versículos 23 ao 38. Então, dessa forma, ele garantiu a confirmação de Jesus na descendência real de Davi e da tribo de Judá. José, quando ele soube que Maria havia concebido e daria a luz a um filho, ela estava grávida, como ele era homem justo, a Bíblia diz que ele não quis infamá-la. Então, ele projetou, ele se preocupou com aquela situação. Então, ele tentou deixá-la de forma secreta, de forma secreta, amados. Mas é aí que entra na vida de José a intervenção divina. Nós vemos, mais uma vez, Deus agindo em fatos constantes na vida de pessoas que temem o seu nome, do qual ele tem um plano. Veja que Deus entra com a providência na vida de José quando ele projeta e tenta deixar Maria de forma secreta para que ela não ficasse infamada. Oh, amados irmãos, a Bíblia diz que José teve um sonho tranquilizador para que ele não saísse do seu lugar, ele não deixasse, ele não abandonasse Maria, do qual esperava o Filho de Deus, Jesus Cristo. A Bíblia diz, e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Amados, sendo assim, somente desta forma, José, que era sensível à voz de Deus, e entendia que Deus falava através de sonhos, Números capítulo 12, verso 6, nos diz o seguinte, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, Eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Então, Deus fala através de sonhos, e José, ele foi orientado por Deus desta forma, ele compendeu com grande significado que havia um agir de Deus na história da sua vida. Então, ele não temeu, ele não teve medo de tomar Maria como sua mulher, já que ele era desposado, compromissado com Maria. Então, ele se ajuntou com Maria para que ela não ficasse infamada. Embora ele quisesse deixá-la secretamente, Deus entrou com a providência na vida de José. Deus pode entrar também com providência na sua vida, e falar contigo desta forma. Mas precisa ser sensível à voz do Espírito Santo. Amados irmãos, o casamento em Israel tinha pelo menos três etapas. A primeira era quando os jovens assumiam o compromisso de amarem um ao outro, visando o matrimônio. A segunda fase era a do noivado, quando já eram considerados casados de direito, mas não de fato. Essa fase era tão séria que se houvesse o rompimento do noivado, tinha que haver, amados irmãos, o processo de divórcio. E o terceiro passo era do casamento propriamente dito. É aqui que nós vemos o caráter de uma pessoa, porque o caráter de um homem, ele se torna mais visível nos momentos mais difíceis da vida. É em meio às adversidades que se manifesta o verdadeiro caráter de uma pessoa. E aqui se manifesta o caráter de José. Não ache que foi fácil para José saber que Maria havia concebido, mesmo sendo de uma forma sobrenatural. A Bíblia diz que ele era um homem justo e mesmo sabendo que ela havia concebido pelo Espírito Santo, ele intentou deixá-la. Amados irmãos, com certeza José viveu o momento mais perturbador de sua vida. Não era fácil. Ele ainda não estava casado com Maria. A gravidez de Maria, com certeza, transtornou os pensamentos de José, porque foi na fase de noivado que José, por meio de Maria, tomou conhecimento de sua experiência com o Mensageiro Celestial. Aleluia! Nessas circunstâncias dramáticas, amados irmãos, José mostrou a grandeza do seu caráter justo, fugindo da constrangedora situação e desaparecendo para bem longe. José podia recomeçar a vida anonimamente. Em termos humanos, ele tinha razão. Não era fácil para um homem, do seu tempo, ser acusado de adultério. Ele poderia provar que não fora o causador da gravidez e Maria seria apedrejada, sem misericórdia. Mas o seu caráter impediu de agir de forma precipitada, ouvindo a voz de Deus. José era um homem espiritual, sensível à voz do Espírito e obediente a Deus. O texto de Mateus 1, 24, diz que José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. O versículo 18 diz que ele ainda não havia se ajuntado com Maria. Mas o versículo 24 vai dizer que, conforme a ordem do Senhor que ele teve em sonho, ele recebeu Maria, a sua mulher. Então, a obediência era um dos traços mais marcantes do caráter de José. Ao ter a revelação da natureza da gravidez santa de Maria, que foi bem aberta, ele entendeu que ele recebeu uma revelação de Deus, que Maria havia concebido de forma sobrenatural, Então, ele foi disposto a obedecer a voz divina e recebeu Maria como sua mulher. Nós vemos que José, irmãos, também era um homem temperante, porque mesmo tendo ele mais idade do que Maria, José não era um ancião abatido pelos anos de vida, nem mesmo era um homem de meia idade. Pelo que se deprende do que a Bíblia revela sobre ele, ele deveria ser um homem dotado de energia física suficientemente para, depois do nascimento virginal de Jesus, ter ele coabitado com Maria e ainda ter seis filhos. Marcos, capítulo 6, versículo 3, nos dá a ideia de que José teve outros filhos. Diz o texto, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Ou seja, amados irmãos, ele teve quatro filhos e pelo menos duas filhas com Maria, no período em que era noivo, desposado com Maria. Com Maria, ele não teve relações sexuais com Maria. Primeiro, porque era um grave pecado, em que os envolvidos, quando apanhados na prática ilícita, eram apedrejados. Isto era a lei daquele tempo, Deuteronômio 22, verso 24. Segundo lugar, porque era um homem de bem e obediente a Deus. Ele era um homem justo, conforme já dissemos. Mateus 1, versículo 19, e não a conheceu, diz a Bíblia, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Mateus 1, verso 25. E não a conheceu. Ele não teve relações sexuais com Maria. Então, na Bíblia, irmãos, há vários casos de homens de Deus que resistiram à tentação do sexo e caíam de modo escandaloso, seja no pecado de adultério ou de fornicação, como Davi, que acabou manchando o nome do povo de Deus. E se há um ponto em comum entre José do Egito e José de Nazaré, esse ponto é o fato de ambos serem sonhadores, e outro ponto é o fato de ambos que eles fizeram também diferença nesta área, nesta área, na pureza moral. Então, José, ele era um homem de caráter brilhante, homem justo. Glória a Jesus! Amados irmãos, quando falamos sobre a nobre missão de José, nós verificamos que quando uma criança era adotada como primogênito em Israel, passa a pertencer à tribo do pai adotivo. Ou seja, a Bíblia descreve, por exemplo, Mateus registra a árvore genealógica de Jesus a partir da descendência de Davi, por meio de Natan, o seu terceiro filho, visto que o penúltimo rei da casa de Davi em Judá, Joaquim, ou o conhecido Jeconias, sofreu terrível maldição, e nenhum descendente dele se assentaria no trono de Davi. Porém, amados, o livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 5, nos diz que Jesus é descrito como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o único capaz de abrir o livro e selado com os sete selos. Então, como vimos anteriormente, perante a lei, José era o pai de Jesus, incluindo-o na ascendência da sua família e também na ascendência de Maria. Dessa forma, ele garantiu a confirmação de Jesus na descendência real de Davi pela tribo de Judá. Nós temos um papel muito importante dado a José que foi proteger Jesus em seus primeiros anos. Por quê? A sociedade judaica era eminentemente patriarcal. Ela queria que uma família tivesse o pai como líder espiritual e humano da família ao lado de sua esposa. Jamais se imaginaria uma mulher dizer que tiveram um filho sem que a presença do pai fosse notória. Então, José esteve presente no nascimento de Jesus. Ao chegar a Belém, para o alistamento determinado pelo governo, José e Maria, como menino em seu ventre, não tiveram lugar para se hospedar e tiveram que aceitar recolher-se no meio da noite numa estrebaria. Ali, as dores de parto foram intensas e, em meio àquele silêncio noturno, Maria deu a luz a Jesus na companhia de José, conforme Lucas, capítulo 2, versículos 4 a 7. Maria, na sua condição social, ela não tinha uma serva a seu serviço, ou seja, ninguém trabalhava diretamente para ela. Ela era uma jovem pobre. Aquela situação, sem dúvida, José participou dos procedimentos do parto de Jesus. Ajudando Maria em todos os detalhes no trabalho de um parto. Nós vemos José nas cerimônias exigidas pela lei. Na circuncisão de Jesus ao oitavo dia do seu nascimento, ele também foi apresentado no templo e lá estava José ao lado de Maria, diz a Bíblia. E quando os oito dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Lucas 2, versos 21 e 22. Nós vemos também José junto de Maria na fuga para o Egito. Pois diante da ameaça de Herodes naquele tempo de matar o menino Jesus, Deus determinou mais uma vez através do sonho que José tomasse Maria e o menino e todos fugissem para o Egito até que o rei homicida tivesse morrido. Irmãos, quase 500 quilômetros de viagem, em meio às estradas desertas, com risco de assaltos e interpéries, José conduziu a esposa e o seu filho para um lugar seguro e só voltou de lá. também por revelação divina, quando Herodes já havia morrido e os três foram morar em Nazaré. Mateus capítulo 2, versículos 13 a 23. Além de tudo isso, nós vemos José com a responsabilidade de zelar pela formação espiritual de Jesus. Além da responsabilidade como pai, que nós vamos encontrar que Jesus ele era carpinteiro, Marcos capítulo 6, versículo 3, comprova que Jesus era carpinteiro, ou seja, consequentemente, José ensinou o seu ofício de carpinteiro para Jesus. Então, Jesus se tornou conhecido como um carpinteiro. Além disso, José, ele zelou pela formação espiritual de Jesus. porque nós vamos encontrar em Lucas Jesus com 12 anos acompanhando seus pais José e Maria em Jerusalém, onde Jesus se envolve lá com os doutores da lei, com os principais daquela época, falando a respeito das coisas do reino, a respeito das coisas do Pai Celestial. Isso é lindo. Então, como uma criança normal, saudável, inteligente, e de família judaica, Jesus foi criado conforme os dítames da lei de Moisés. E certamente, amados, seus pais, Maria e José, cumpriam o que fora determinado quanto a educação dos filhos com o ensino sistemático e diário da Palavra de Deus, conforme a lei ditada. Deuteronômio 11, versículos 18 a 21. Então, fazia parte de sua educação conhecer e participar das festas anuais de Israel, das quais a Páscoa, que era a mais impactante pelo seu grande significado histórico e espiritual. José e Maria levavam um menino a Jerusalém para essa festividade nacional. É hora que diz a Bíblia. É hora. Todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa e, tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Então, José teve esse papel importantíssimo na responsabilidade de um verdadeiro pai, zelando pela formação espiritual de Jesus. Tem uma tradição judaica que diz que José morreu, faleceu, quando Jesus tinha aproximadamente 18 anos. E lembre-se, amados irmãos, José foi um exemplo eloquente de um verdadeiro pai que se faz presente na vida do seu filho. Ele não foi apenas um genitor que gera e se descuida da vida do filho, mas ele cumpriu com a sua responsabilidade, sendo que a grande missão que Deus lhe deu foi esta, ser pai terreno de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto